E aí rapaziada, tô bem com vocês? Finalmente eu vou dar uma afidada que vai ser minha primeira partida do dia Então é isso aí mano Tô contra o que? Aloks, tô contra o que? Um Midi? Um Darius Tô contra um Darius ou um Singed? Contra um Singed provavelmente né? Viagem, eu já vi Darius Midi aqui Já viu o Darius Midi aqui já? Já vi uns Darius Você já viu o Singed Midi? Então é Darius Vamos dar Dodge eu acho Ou não, vai começar essa porra aí, vamo aí É sim, parece que é Darius Aloks teve uma boa calma Ou não, ah é Singed Errou! Aloks, fala na missão, é Singed Enviado É Darius O Darius tá de Ignite no top véi Ah véi, olha isso aqui cara Sai! Ai caralho Acabou Respeita não Respeita não O Singedão pra cê ver Cara, que filha da puta né véi Ai vai voltar de TP agora, quer ver? Ah Errou! Tem um Rise Jungle A meta da Quariord tá estranha, Aloks Tem um Singed Midi, um Darius top de Ignite Um Rise Jungle no time da Aloks O time, uma vez tá esquisito E aí No Já to meio cima não No Face morri velho carai que porra é essa mano que que é isso aqui velho what the fuck ah não tinha que ter dado recado, não tinha que ter desgraves não eu to amei isso mano não feio burro e não teria dado recado mas no cu porra tem que sair se ele me der outro fring eu morro cara acho que a gente não mata isso não pode falar ai ó mata ah não renovou meu ex deixa eu renovar se eu não teria matado Ah Ah Eu faço um Chinoch também Ai Ai É, Jinzão, aquele abraço pra tu. Tô voltando no jogo já. Até que meu boneco não é tão ruim quanto o time deles. Só que assim, não tem muita chance de eu matar esse single de solo. Ah, não! Não vai matar, level 1 solt. Tá além, né? Eita porra. Nossa, ai. Nossa, ai. Nossa, ai. Não, uma mais aqui. Ahahahahha. Uma mais aqui. Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri